Saber o que fazer Com isto a acontecer Num caso como o meu Ter o meu amor Para dar e para vender Mas sei que vou ficar Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E se eu te vou saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar Sentir e não mentir Amar e querer ficar Que pena é ver-te assim Já sei saber de ti Rasguei Rasguei o teu perdão Que cheiro que já fui Eu não vou mais fugir Eu não vou mais fugir Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Já nem vou mais chorar Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou A máquina parou Deixou de tocar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus O que eu quero é ser feliz É de pedir aos céus O que eu quero é ser feliz É de pedir aos céus O que eu quero é ser feliz Porque este amor é teu Eu já só vou amar Que bom não acabou A máquina acordou É de pedir aos céus O que é ser feliz O que eu quero é ser feliz É de pedir aos céus Obrigado.